Quando você quer fazer uma salada, você pode usar essa cebola assim, bem fininha, pode chamar de julienne. A outra que a gente pode fazer, a gente chama de mirepoix. São uns cubinhos, você não vai cortar até ali, você vai deixar uma parte aqui. Depois você corta pela metade, sempre a facareta. E ali vai o cubinho que você vai usar, o risoto.